Senhora Presidente, Coordenadora, cumprimento novamente os colegas e a Associação Portuguesa de Habitação Municipal, na pessoa do nosso querido amigo Dr. Manuel Pizarro. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a exposição que aqui nos trouxe. Acho que foi, de facto, bastante objetiva, mas à semelhança daquilo que o fez, eu também me permito a fazer três considerações prévias antes de passar às perguntas em concreto. Nós entendemos, não fôssemos nós, ou não assumíssemos nós com algum orgulho o apadrinhamento desta lei, da lei que está em vigor, a Lei 81 de 2014, consideramos de facto que esta é uma lei muito completa. É uma lei que trouxe muitas importantes alterações à gestão das habitações sociais e que veio até ajudar imenso a gestão dos apoios sociais, que nada impede que os municípios, se assim o entenderem, encontrassem soluções favoráveis para a gestão do seu parque habitacional e aqui estou um pouco de acordo com aquilo que disse o doutor Manuel Pizarro. A segunda consideração é, de facto, dizer que, apesar de entendermos que este regime de arrendamento apoiado está a cumprir os seus objetivos, também não queremos aqui dizer que somos os donos da verdade. E, portanto, aquilo que fizemos em sede do projeto de resolução foi precisamente dizer que estávamos disponíveis para, à semelhança daquilo que deve ser feito em qualquer reforma, monitorizar esta lei, avaliá-la e aperfeiçoá-la se assim for conveniente e se assim se justificar. A terceira consideração que gostava de fazer, antes de passar às perguntas, prende-se precisamente com o reconhecimento que acho que é comum de que esta lei é uma lei muito recente e que tem ainda um caminho muito longo para fazer, pelo que no nosso entender é, de facto, prematuro, para não dizer inaceitável, estarmos a falar ou a defender uma suspensão. E, feitas estas considerações, passávamos, então, a algumas questões que gostava de ver exploradas junto da APHM, isto no sentido de podermos aqui, com rigor, trabalharmos num processo de revisão, se assim o entenderem, deste quadro legal. E a primeira questão que colocaria, já aqui de alguma forma foi abordada pelo Dr. Manuel Pizarro, tem que ver com a identificação dos casos concretos de agregados familiares, que por força da aplicação da lei se confrontaram com os ditos aumentos brutais de valor da renda, na ordem dos 800 a 1000%, como tem vindo a afirmar o Bloco de Esquerda nas suas intervenções, sempre em matéria do arrendamento apoiado. Portanto, se tem conhecimento de quantos casos estão identificados, não estão identificados, era uma matéria que gostava aqui de deixar clara. A segunda questão tem que ver com o despejo administrativo, que também é uma questão muito levantada por todos os grupos parlamentares, por todas as bancadas. Gostava de lhe perguntar, muito em concreto, do conhecimento que têm, se são recorrentes as situações de despejo por insuficiência financeira das famílias. Porque parece-me que é comum pensarmos e aceitarmos que o despejo administrativo, em virtude da ausência do agregado por mais de seis meses da sua habitação, ou porque emigrou, ou porque está fora, ou porque não participou, não está em questão, mas está sim em questão o despejo resultante do incumprimento por dificuldades financeiras. E gostava que, se a Associação tiver registro e tiver números sobre esta situação em concreto, gostava de ver aqui identificados. Depois, uma terceira questão tem que ver também com o dito cálculo do valor das rendas a partir do rendimento líquido ou do rendimento bruto. Quase todas as iniciativas da esquerda defendem o valor da renda através do cálculo com base no rendimento líquido, defendem ainda que deve ser fixado um teto máximo para estes aumentos, mas a questão que eu gostaria de colocar e que já de alguma forma foi aqui abordada pelo doutor Manuel Pizarro é se já alguém fez o cálculo do impacto que estas iniciativas a serem aprovadas custam para as entidades gestoras da habitação pública, como muito bem aqui identificou e frisou. E já agora, se me permitir, e antevendo um pouco estas propostas têm custos significativos para todas as entidades gestoras da habitação social, quais são as perdas que estas irão sofrer, em especial nos maiores proprietários da habitação social, como a Câmara do Porto, a Câmara de Lisboa e também o Iru. Portanto, aquilo que lhe pergunto é se existem valores, se estudaram esta possibilidade, se há projeções, gostávamos de vos ouvir nesta matéria. Por fim, chamar à colação ainda a duração dos contratos, que é também uma das matérias identificada em todos os diplomas que estão em análise. Portanto, as bancadas da esquerda defendem a eternização de direitos atribuídos também na habitação, pelo que não limitam na duração dos contratos, nem permitem a mobilidade das famílias, ajustando as tipologias da habitação às suas necessidades. Estou a frisar, estou a citar. Ora, atendendo a que todos nós que estamos nesta mesa sabemos que não há construção de nova habitação social ou pública desde 2009 e que, por conseguinte, há inúmeras famílias carenciadas a aguardar alojamento social, gostávamos de conhecer qual é a posição da APHM nesta matéria e se pensaram em eventuais alternativas. Porque, na verdade, confrontámos-nos com a possibilidade de termos pessoas mais afortunadas a tirar um lugar a outras que, efetivamente, precisam desta habitação. E fica aqui esta reflexão para quem, na sua intervenção inicial, assumiu que a habitação pública em Portugal é um bem muito escasso. Só para terminar, gostava também de vos ouvir como vem a suspensão de um regime legal sem haver alternativa, que é o caso do Projeto de Lei 108 do PCP, que apela à suspensão e não apresenta uma alternativa. Muito obrigada.